Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje vim testar makes de até 20 reais. Eu acho que é 20, 25 reais que eu comprei na Super Gloss, antes mesmo de ficar ruiva. Porque eu sei que vocês amam esses vídeos testando maquiagens e makes baratinhas. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar muito like. Vamos até uma meta de 2 mil likes, que aí eu trago mais maquiagens de até 20 reais. Vocês gostam? Ou vocês querem um desafio makes de até 10 reais? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Então, eu comprei na Super Gloss, as meninas sempre são muito fofas. E chegou várias coisas, então eu fiz um pedido de no máximo ali 130 reais. Então, é uma make completa com esse valor. O que vocês acham? Então, eu vou testar todos os produtos, tá? Temos base da Vult, temos corretivo da Mislari, vários produtos bem legais que eu ainda não tinha testado. Então, deixa muito, muito, muito like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todos os vídeos, beleza? Belezinha? Então, chega de papo e bora lá se maquiar! Aquele zoomzinho pra gente gravar tudo bem de pertinho. Eu vou começar testando a bruma da Dalla Makeup. Olha só que embalagem bonita, gente. Pink. Ela é uma bruma fixadora e mate, ó. Tem todos esses ativos aqui, que é depantenol, ácido hialurônico, extrato de pifino. Ela tem extrato de camomila, extrato de amelis e extrato de rosas brancas, ó. Rosas brancas, gente. A rosa branca tá me perseguindo. Ó, aqui é a bruma. Ela vem com... Isso aqui é um adesivo, tá? Colado assim na bruma, ó. E essa é a bruma da Dalla. Eu vou deixar os preços que eu paguei no site aqui pra vocês, tá? Vou borrifar aqui em todo o meu rosto. Gente, ela é um perfume. É bem perfumada. Quem gosta de coisa bem cheirosa, com bastante perfume, ela é bem perfumada. Ó, vou esperar secar. Como ela é mate, eu não achei que ela deixou um vício tão grande de hidratação. Eu vejo um vício, mas não vejo muito. Mas achei boa. Achei ela bem diferente. Gente, geralmente as brumas trazem um pouquinho mais de vício e mais grudinho. Ó, agora que ela já tá secando, já tá saindo um pouco o grudinho dela. Mas achei interessante a proposta dela ser bem mate. Absorveu rápido. Aí vou aplicar a base mega da Vult, gente. A base vegana. Dura oito horas na pele sem retoque, ó. Essa bisnaguinha aqui, coisa mais fofa. Ela vem 26ml e tem a tecnologia Real Color. Ela deve se adaptar. Ela tem efeito blur, vitamina E e mate. Ó, a minha tá fechadinha. Quem já testou essa base? Eu gostava das bases da Vult. Vou pegar aqui na esponjinha. Ela é bem líquida. Acho que dá pra ver a textura. Ela é bem liquidazinha. Não é uma base grossa. Sobre a cobertura, não disse. É pra ser alta, média. Eu tô achando ela bem pigmentada. E, gente, que fácil de espalhar essa base. Achei ela linda. Espalhou muito fácil. A cor que eu comprei, que vocês sempre pedem a minha cor, né, gente? LW 220? Será que é isso? Diz bem aqui em cima. Tá difícil de achar onde diz a cor. Eu achei ela linda. Ela é uma base super fina. Eu não tô sentindo ela na pele. E que deu a cobertura, tipo, necessária. Uma cobertura média a leve. Eu não achei uma base alta. Aquela base líquida que é na medida, assim. Gente, eu amei essa base. Olha pelo preço dela. Ih, eu não vi. Mas agora a Vult é do grupo Boticário. Que legal. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E as bases da Boticário, geralmente eu gosto. De Eudora, da Boticário. Pronto, ó. A base espalhada. Vou baixar a luz. Que eu sei que vocês gostam de ver bem a pele. Ó como ficou com a base. Aqui eu não espalhei direito, né? Você tá vendo? Ó, a cobertura dela. Ela tem cobertura. Aqui ela já tá seca. A diferença, ó. Da onde ela... Ela seca um pouquinho. Ela vai transferir. Porque ela não é uma base... Ela não é uma base 100% mate. Não é isso. Mas também não é luminosa. Sabe? Tipo, mega molhada. Aqui molhada, ó. Então ela absorve bem na pele. Ela dá uma secadinha. Fica fina. Muito linda pra uma base... Sabe aquela base baratinha pra te bater no dia a dia, assim? Teria que ver a duração. Mas eu posso fazer um vídeo aqui. Me maquiando com vocês no canal. E ficar o dia inteiro maquiada pra testar a duração. Mas de primeira impressão é isso. Quem já usa essa base, deixa aqui nos comentários feedbacks. Que a gente adora ler os comentários. E é muito bom. Porque eu vejo que vocês mesmo trocam experiências com vocês. E cada uma tem uma pele diferente. É legal ter os feedbacks. Agora eu vou ver o corretivo da Miss Lari, ó. Que tem essa embalagem aqui. Que tem a coroinha da marca. Achei coisa mais bonitinha. Eu comprei na cor ML10, tá, gente? E era o corretivo mais baratinho. E eu ainda não tinha testado. Que eu tinha achado lá no site. Geralmente eu vou no site e coloco o valor que eu quero, né? Faço um filtro. Aí dos produtos que tinha foi o que eu achei mais interessante. Dá pra ver que ele é um corretivo bem líquido. Bem fino. Dá um zoom. Essa cor é bem clara. Vocês sabem que eu gosto de um pouquinho mais escuro. Pra tampar melhor a minha olheira. Gente, ele é um corretivo bem fino. Ele tá dando bastante cobertura até. Mas sabe quando você sente que é aquele corretivo mais líquido. Meio transparentezinho. Mas eu gostei. Porque ele parece que é aqueles corretivos que não pesam, sabe? E que também não vai ficar aquela coisa reboco mate depois. Porque eu vou aplicar aqui na mão. E aí eu vou esfumar. Pra ver se vocês conseguem. Isso, ó. Tá vendo? Ele tem o pigmento, mas ele é aquele corretivo fino, ó. Eu gostei. Achei que ele ficou bonito. Ficou aquele corretivo. Mesma coisa da base, gente. Parece algo mais leve, mas que cobre. Sabe? E não é mate. Então quem tem pele oleosa, eu não achei ele mate, não. Às vezes gosto de algo mais sequinho. Ele não é 100% seco. Esturricado. Como tem alguns produtos que às vezes são, né? Vou fazer mais uma coisa aqui do outro lado, ó. Espalhou muito bem. Eu gostei. E mesmo ele sendo mais claro, eu achei que ele cobriu super bem a minha olheira. Ó a diferença dele úmido pra ele seco. Ele dá uma adaptada ali no olho, ó. A cor. Sabe? Ela muda um pouco quando seca. Que é tipo uma leve oxidação, mas eu não considero oxidação em si. Porque é natural os produtos molhados e secos terem essa diferença, tá? Agora, quando dá aquela coisa que muda muito a cor, daí eu também não gosto. Eu comprei, pra economizar, comprei só uma paleta onde já tem blush e iluminador. Da City Girls. E eu achei coisa mais linda, porque o iluminador é meio marmorizado. Eu acho que dá pra usar também como blush. Essa paleta é a Galaxy Dream, tá? Na cor A. Aqui atrás, ó. Corzinha A. E olha só que lindo. Vem um blush e vem o iluminador. Meio blush também. Dá pra usar das duas formas. Gente, é bem fininha a textura. Que gostoso. Bem aveludadinho o blush também, ó. Quem gosta desse tom? Olha, achei lindo. Então, bora lá. Tem cheirinho de talco. Eu vou pegar aqui, gente, o blush. Eu vou fazer só aquela pele que tem blush. Eu não comprei contorno, tá? Porque eu não tinha achado nenhum. Ó, o blush, ele é opaco. Eu peguei bem pouco no pincel, bem fofo. Ele tem esse fundo mais laranjinha, com um pouco de rosa. Ele tá dando uma leve... É que ele pigmenta, e como ele é muito mate... Sabe aquele blush bem mate, que o opaco dele gruda na pele e fica bem seco? É um pouco difícil de somar, ó. Onde pegou, tá um pouco mais marcado. Eu vou arrastar, mas ele é bem pigmentado. O bom do blush, assim, mais mate, é que não marca a textura da pele. Então, às vezes, tem poros, enfim. Ó, vou vir com a mão mais leve. Mas ele é mais difícil. É aquele pó bem mate, que dá uma manchada. Tem que cuidar. Mas dá pra usar, gente. Fica lindo. Achei a cor diferente. Puxa um neon, meio laranjinha, assim, de fundo, né? Agora que eu tô rir, eu tô gostando. Lembra que eu não gostava? Eu vim com esse tom aqui, como iluminador, e também em cima, assim, do blush, do bronzer. Gente, eu tô com um cravinho aqui enorme, ó. Aí marca, tá vendo um pouco a textura? Ai, achei super lindo. Gostei mais do cintilante. Ele é bem fininho, ó. Desse lado eu não tô com tanta textura. Achei ele bem fininho e bem delicado. Dá pra dosar. Como ele também tem um pouco marmorizado, assim, eu vou misturar um pouco das cores e vou aplicar, assim, por cima, ó. Do blush. Ah, gostei mais. Saiu um pouco aquela coisa manchada e parece que deu um glow, né? Um vício. Ai, eu curti vocês. Ficou mais bonito. Gostei. Paletinha aprovada, gente. Ó. Aí, gente. De pó. Eu comprei pó compacto. Eu comprei pó compacto. Não tinha nenhum pó solto. Se eu quisesse testar, enfim. Dei baratinho. Eu achei esse pó compacto aqui da Dalla na cor 01. Ó. Ele é bem branquinho. Gente, bem aveludado. Solta facinho. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas minhas linhas. Vou espalhar o corretivo. Deixa eu sentir como ele tá. É, ó. Tá vendo que parece que a minha olheira absorveu e saiu um pouco da cobertura? Agora que eu voltei com a esponjinha só suja, deu uma reforçada. O pó compacto, vamos ver como que vai ficar aqui. Mas ele não ficou seco de ficar mate. Mas também não ficou hidratante. Ó. Olha como solta o pó compacto. Cruze, gente. É bem aveludado. Ele solta bem. É aquele pó compacto que solta, sabe? Vou passar aqui desse outro lado. Vai dar pra fazer tipo um bake com ele. Porque esse pó é como se fosse um pó compacto solto quase. Olha. Nossa. Achei muito diferente. Geralmente o pó compacto não solta tão fácil. Passada. É bem clarinho também. Vamos ver se vai ser fácil de tirar o pó. Vou vir com um pincelzinho. Gente. Eu gostei desse pó compacto. Olha. Olha. Dos baratinhos que eu já testei. Ele não oxidou. Ele deu uma coberturinha. Mas não ficou aquela coisa pesada. Porque alguns dão cobertura. E aí fica muito pesado. E ele sai. Olha. Da pele. Ele sai super fácil. Quem gosta de pó compacto. Eu gosto. Pro dia a dia. E às vezes eu uso só pó compacto. Tipo. Passo um hidratante na pele. Passo os meus hidratantes. Quem quiser comprar meus produtos. Vou deixar aqui no box de informação pra vocês. O link do nosso site. E aí hidrato bem a pele. E vem com um pouco de pó compacto. Assim. Sabe. Ai. Eu gostei do pó. Eu não achei que ele pesou. Estragou a pele. Porque às vezes tem pó compacto. Tu gruda no molhado. Que não dá certo. Né. Ó. Embaixo dos olhos. Ficou mega pesado. Já não tava muito bonito. Porque o curativo tava um pouco claro. Né. Bora para os olhos. Eu não tenho nada de sobrancelha. Então eu só vou passar um gelzinho aqui. Pra deixar o meu pelinho alinhado no lugar. Ó. E aí vamos fazer os olhos. Que eu comprei uma paleta neutra. Dessa vez não foi colorida. Porque a última vez que eu testei makes baratinhos. Vou ver se eu acho o vídeo. E deixo aqui no cardzinho pra vocês. Eu comprei uma paleta colorida. Agora eu pensei. Vô. Vai que tem alguém que gosta da vibe neutra. Né. Você. Da vibe neutra ou colorida. Eu comprei essa paleta que é um quarteto de sombras. Tá. Da Ludurana no tom nude. É. Vou vir aqui. Vou espalhar um pouquinho do corretivo. Então a gente tem só sombras mais escuras. Eu vou ver se eu uso aquela de iluminar no olho pra dar uma iluminada. Mas vamos trabalhar com o que temos aqui. O que que eu vou fazer de maquiar, gente? Não sei. Eu vou começar com esse marrom aqui. Que ele é meio arruchado, ó. Da Ludurana. Eu sei que as paletas da Ludurana a gente não consegue... Gente, que pigmentada. A gente não consegue construir muita camada. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cut aberto pra não fazer o esfumado de sempre. Que é o marrom no canto externo. Vou vir aqui e vou dar uma... Vou abrir um pouquinho aqui, ó. Eu achei muito pigmentada. Jesus! Eu vou vir com esse outro tom aqui, ó. Pra esfumar as bordinhas. Vamos ver se eu vou conseguir. Gente, que sombra pigmentada essa paleta aqui. As sombras da Ludurana eu testei uma vez quando eu maquiei a Bianca Camargo, a Bibis. Saudades, aliás, das meninas. E eu maquiei ela e testei a paleta. E aí eu achei elas muito pigmentadas. Mas era difícil de construir camadas. Porque elas meio que iam abrindo, sabe? Mas uma cor só funciona muito bem. É muito pigmentada mesmo. Vou tentar usar essas duas aqui pra esfumar o côncavo aqui. Gente! Olha! Você vendo? Dá uma manchadinha. É um pouco difícil de usar. Mas é muito, muito pigmentada. Tô passada. É só ter a mão leve e ter paciência que você consegue. Eu acho que trabalhar lindamente. Conseguir um resultado, tipo assim, muito mega power com essas sombras aqui. Chocada! Olha! Eu vou voltar com o pincel limpo pra esfumar um pouco essa borda. E conseguir deixar essa sombra um pouco mais leve e difusa, sabe? Chocada! Eu tô! Fiz o esfumado aqui nos dois olhos. Tá vendo? Ficou um pouquinho machadinho. Mas, gente, muito pigmentado. Essa paleta é da Ludurana. Fiquei chocada. Eu vou dar uma recortada aqui, ó. Pra fazer o cut aberto. Eu vou recortar de uma forma bem natural. Eu não vou fazer aquele cut mega recortadão, sabe? Só vou dar uma limpada aqui, tanto que eu vou vir com o pincel lápis, ó. Eu vou meio que esfumar um pouco as bordas desse cut. É um cut... Eu sempre digo quando eu dava os cursos. Aliás! Ai, falando em curso. É a última... Ai, é louca agora! Eu fiz a black o mês inteiro dos meus cursos de até 60% de desconto. E a última chance, porque encerra hoje, à meia-noite, os descontos do curso. O curso de automaquiagem tá saindo R$39,95. R$39,00, gente! Um curso de automaquiagem, quem quiser fazer meu curso. O curso de edição, ele tá saindo... Eu não... Vou ver aqui o preço, pra não falar errado pra vocês. Mas tá indo R$70 e poucos reais, R$80 e poucos reais. Tá, tipo, muito barato. Felipe, deixa aqui na tela pras meninas o valor dos cursos. Então, os cursos, eles estão com até 60% de desconto. E como eu dei muito desconto, realmente é black, eu tô meio perdida nos preços, porque foi muito desconto. E cada um tem um preço ali pra vocês. O curso profissional tá menos de R$100. Todos têm certificado, apostila. Então, quem quer fazer um curso, se especializar, tá buscando pra estudar, gente, aproveita que meus cursos... Eu só faço uma vez no ano essa promoção. Ah, manda, mas depois você faz promoção. Até faço, mas é 15, cupom de 20, de 60, 50% é só na black. E a gente está nas últimas horas, tá? Fecha hoje, é meia-noite. Dia 30, vai encerrar. Então, que dia é hoje? Hoje já é dia 30? É, meia-noite, encerra a promoção. Quem quiser garantir os meus cursos. Automaquiagem 1.0 profissional, ensino delineado, ensino subtom de pele, ensino preparação de pele leve, pesada, esfumado, formato, aplicação de glitter. É um curso bem especializado, assim, nessas partes, nas dificuldades, sabe, gente? Isso é muito bom. Automaquiagem também é incrível, quem aí já fez? Comenta aqui. Então, quem quiser comprar meus cursos, fica meu jabá aí. Clica já aqui no link aqui embaixo, que a black vai acabar hoje, tá? Ó, fiz aqui o esfumado, tá vendo? Ó, ele ficou bem esfumadinho o corretivo, ó. Eu gosto desse acabamento, assim, mais naturalzinho. Aí eu vou vir com o iluminador, digamos assim, né? Óbvio. Digamos não, é. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar em toda a minha pálpebra, ó. Toda, 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 toda. Vem aqui e você lá, ó. Ai, deu um tonzinho tão bonitinho. Vou voltar só nas bordas com o pincel sujo do marrom, pra dar esse acabamento. Aqui. Fica, tipo, um negócio mais esfumadinho, sabe? Vou pegar um pouquinho do pó compacto, e aí eu vou recortar aqui, ó. Uh, olha, gente, esse pó compacto é muito bom. Passada. Pronto, ó, delineado feito. E aí eu comprei esse delineador líquido. Olha que malagem fofinha, gente. Fosquinha, ó. Da linha Fuse Mood, da Ruby Rose, ó, aplicador bem fininho. Eu gostava do outro líquido deles. Agora eu vou fazer um delineado gatinho aqui, babadeiro. Ó. Ui, gente, é bem fino. Passada. Vou olhar aqui no espelho mais de perto. Bem fininho o pincelzinho. Quem gosta de pincel assim, vai gostar. Ele é líquido, né? Óbvio. Uh, é o delineador líquido, Amanda. Ai, gente. Mas ele é aquele líquido que desliza, sabe? Tem alguns que trava. Olha a ponta que eu vou conseguir fazer. Gente, eu amei! Chocada. Passada, ó. Só tem que cuidar que ele é tão fino que às vezes se descontrola. Mas é bem preto e pigmentado. Ele não tá secando rápido, então eu tô conseguindo terminar meu delineado. Porque às vezes tem uns líquidos que secam muito rápido e daí que vai esfarelando, sabe? Achei top. Gente, muito aprovado. Muito, 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 muito. Eu amei. E ele tá ficando um pouco opaco, mas não tá ficando aquele opaco bem mate. Fica levemente com um brilhinho, sabe? Olha. Passada. Delineado feito. Agora. Eu não sei o porquê que eu comprei duas máscaras de cílios. Então eu vou usar uma em cada lado, tá, gente? Aqui é a Party Girl Máscara de Cílios Alongamento. Alongadora, na verdade. Alonga e define. Nossa, ali certíssimo. Da Dalla. Uh, olha esse aplicador que diferente. Meio circular, assim. Vou aplicar, então, desse lado aqui. Como eu tô com um delineado mega preto, eu não vou conseguir ver muita diferença, não. Mas, gente, eu vou aplicar, daí eu olho bem de pertinho e digo pra vocês qual eu preferi dessas duas baratinhas. Que eu sei que vocês gostam muito de máscara. Minha cunhada também ama porque usa muito no dia a dia. Ó, eu já peguei duas vezes aqui. Então é como se tivesse duas camadas. Ela é bem líquida. Eu senti que ela tá deixando meus cílios bem separado, ó. Não sei se vocês conseguem ver um resquício aqui, ó. Mas não tá alongando muito. Vou aplicar essa outra aqui. Essa outra é a Drama Cream, da Mica Rocha, TB Make. Máscara de cílios, ó. Uau. Ah, eu gosto. Ó, esses aplicadores parecem que dão bastante volume. Vamos lá. Você tem que cuidar pra não se borrar, né? Porque é bem... Se borrar. Meu português. Depois tem gente passando agonia aí nos ouvidos, caso meu português. Gente, é que eu falo muito rápido. E eu falo assim, ué. Eu não sou aquela pessoa com a dicção de milhões e que fala tudo no português certo. Não sou. Eu achei essa aqui melhor do que essa. Sabe o que acontece? Parece que essa não tá pegando meus cílios, sabe? Quando eu pego os cílios lá de baixo. Não tá pegando ele. E tá deixando meio ralinho. Eu acho que essa aqui incorporou mais. É que não dá pra ver, né? Mas eu acho. Eu acho que o produto aqui também é um pouco mais grosso. O outro já tá muito molhado. Eu acho que eu vou gostar daquele aplicador. É, ó. Aham. Preferia dar a Dalla. Vou fazer a parte de baixo e aí vou colar uns cílios, tá, gente? Pra gente ir pra boca. Que tem coisa de boca. Então, ó. Eu vou passar esse tom arejinho aqui pra dar uma diferenciada. Não ficar igual a parte de cima. E até pra usar mais um tom. Gente, essa paleta é pigmentada. É muito pigmentada. Passada. Colei os cílios aqui, ó. E vou passar a máscara. Quem sempre diz que eu faço as mesmas makes. Tom e Amanda ultimamente, gente. Tô fazendo makes diferentes pra vocês, hein? É muito bom porque eu parei pra analisar algumas makes. Estavam um pouco parecidas, sabe? O olho. Então, pode deixar comigo, gente. Que o que é construtivo, a gente pega e vem trazer melhor conteúdos pra vocês. Eu borrei aqui, ó. E agora vai ficar mais escuro. De sombra preta. Eu gostei desse olho. Achei diferente. E é bom também sair da zona de conforto. Ó, de boca. Eu recebi da Super Gloss esse lançamento dela, gente. Que são o batom e o gloss. Eu vou passar o gloss, vai. Ó, a gente tem aqui o batom vermelho. E tem o gloss. Eu quero passar o gloss porque olha só que lindo. Lançamento da loja mesmo, tá? Ó, então bora lá aplicar. Ai, achei lindo. Ele tem esse fundo rosado. Ele tem um cheirinho de tutti-frutti também. Ó, ele tem bastante fundo de cor. E bastante glitter. Ele fica uma coisa meio acintilante. Quem não gosta, gosta do fundo transparente de brilho. Ele fica meio acintilante. Achei que combinou com a bochecha. É uma textura, ó, que não fica fazendo aqueles grudinhos. É uma textura um pouco mais grossa. Mas que ele fica uma cavada ok na boca. Não fica aquela cavada que gruda. Por ser até mais grossa. Ó. É mais grudento porque é gloss. Mas o que eu quero fazer é que não fica aquela babinha, sabe? Hum, achei lindo. Ó, bem diferente. Deixa eu apagar a luz, apagar a luz, baixar. Hum. Bonito, né? Assim, acabamento da base final, do pó. Aqui tá começando a abrir um pouquinho a base. Ela disse que não precisa retocar por oito horas. Mas ela ficou uma base bonita. Eu não tô sentindo que ela tá marcando a textura da minha pele. O corretivo, eu achei que poderia cobrir um pouquinho melhor a questão das minhas olheiras. Mas hoje, né, eu não hidratei a região dos olhos. Eu usei só a bruma. Então, como faz diferença o meu Blank Glow Eyes? Faz muita diferença hidratar também essa região. Então, eu não hidratei a pele. Por isso que pode estar um pouquinho mais seco. Eu quis testar os produtos que eu tinha comprado na caixinha mesmo. Eu achei a paleta de sombra bem legal, gente. Paguei, tipo assim, menos de 20 reais essa paleta aqui. E quem gosta de marrons, né, ela tem várias cores diferentes. Desde marrons mais quentes, marrons mais vinhos, ó. Esses tons assim. Eu achei que dá pra fazer uma construção e um olho bem babadeiro. Delineado, eu me surpreendi, gente. É muito preto pigmentado. Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos. Comenta aqui qual foi o produto que você mais se surpreendeu. E ficou interessado e falou, nossa, poxa, que legal. Vou comprar para testar. Eu adorei fazer esse vídeo hoje com vocês. E gostei bastante do resultado final da nossa maquiagem, ó. Comenta aqui se você gostou também, que eu quero saber. Comenta muito. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje testando makes de até 20, 25 reais. Que eu comprei, fiz a comprinha pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Espero muito que tenham gostado. Um mega beijo e até mais. Tchau!